Mecânicos estiveram no local onde o avião ficou guardado. Eles precisaram desmontar a aeronave para que ela fosse transportada até o Aeroclube de Goiânia. Todo combustível também precisou ser retirado. O avião monomotor fez um pouso de emergência na GO-070. Pessoas que passavam pela rodovia filmaram a aeronave ainda na pista e a movimentação dos bombeiros. Avião pausa no meio da pista. O policial militar é preparado para a situação extrema. Então de imediato visualizamos que a aeronave não estava num procedimento normal. E quando deparamos que ela fez a manobra para fazer o pouso de emergência, de imediato a nossa equipe já saiu em disparada para tomar as providências ou bloquear a via ou até mesmo um possível socorro às vítimas. O avião saiu do Pará para passar por manutenção em Goiânia. A aeronave voltava para o estado de origem quando teve uma pane no motor. Esse homem diz que viu quando o avião sobrevoava a região. Foi por lá assim, voltou, passou aqui baixinho, virando. No avião estavam o piloto mais dois passageiros. Ninguém se feriu. Quem passava pela rodovia ajudou a empurrar o avião até uma área próxima ao local do pouso. Técnicos do Seripa também estiveram no local e vistoriaram a aeronave. Depois que a aeronave foi parcialmente desmontada, agora ela segue em cima do caminhão até o aeroclube de Goiânia. Lá o avião deve passar por uma perícia minuciosa. Eu conversei com os técnicos do Seripa, que não podem dar entrevista, mas me contaram que ainda vão conversar com o piloto, para tentar entender o que aconteceu. O transporte vai ser feito em duas etapas. Primeiro, eles vão levar essa parte maior. Depois, o caminhão vai ter que voltar aqui, para buscar as asas. Obrigado. 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 Obrigado.